Olá, estamos no quarto dia da semana de oração pelas famílias. Se você perdeu, acompanhe aqui no canal da DATV, os vídeos anteriores. O ECC e a Pastoral Familiar nos convida a rezarmos em família, como família e para as famílias. Nesta semana, diocesana de oração familiar com o tema A minha família reza pela sua e nós rezamos por todos. E hoje somos convidados a rezar por nossas comunidades paroquiais, pelas famílias desagregadas, com o diácono Luiz Borges Jaqueline de Marilândia do Sul e o André e a Leandra de Arapongas. Pegue sua Bíblia e acompanhe e reze conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvados. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, Nós estamos nesta semana em oração por todas as nossas famílias de nossas comunidades E hoje, de modo especial, gostaria de rezar por todos vocês E em especial pelas famílias que encontram dificuldade, pelas famílias que encontram uma situação de pandemia, com pessoas doentes em casa. Enfim, as nossas orações é para você, é para a sua família. Gostaria já de partilhar uma leitura que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16. Este Evangelho diz o seguinte Vós sois o sal da terra Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para mais nada serve, senão para ser lançado e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha Nem se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire Mas sim para colocá-la sobre o candeeiro Afim de que brilhe a todos os que estão em casa Assim brilhe vossa luz diante dos homens Para que vejam as vossas boas obras E glorifiquem o vosso Pai que está nos céus Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Como disse no início Nós estamos aqui para que junto com você E por você Clamarmos a Deus nosso Pai Por todas as famílias A palavra de São Mateus nos exorta, nos ensina Duas coisas importantes Na vida de um casal Na vida de uma família Que nós devemos ter a essência do sal E devemos ser luz O sal, se ele perde o seu sabor Se ele perde a sua principal química Ele não serve para nada Deve ser jogado fora Assim também é a nossa vida Qual é a tua essência? Qual que é a minha essência? Qual que é a essência da nossa família? A nossa família tem uma essência de Deus Uma essência espiritual Deus quando criou o mundo Viu que era perfeito E em seguida Em seguida Ali criou o homem e criou a mulher Por isso disse Deixe o homem a sua casa A mulher a sua casa Tornam-se uma só família E Jesus Na sua Na plenitude dos tempos Eleva tudo isso Na dignidade do sacramento Entre o homem e a mulher E hoje A família Tem que ser Este sal Tem que dar o sabor Tem que ser a diferença A família Não pode ser insossa Uma família Uma família não pode ser assim Para ser lançada Para ser descartada Como dizem Como querem por aí Nós precisamos E devemos Pregar os valores Cristãos Os valores morais A família Ela tem em si A essência de Deus Por isso também Jesus complementa esta palavra Quando ele diz Que nós Também somos Luz Luz Deus É luz A luz Veio ao mundo E muitas vezes O homem preferiu As trevas Mas veja Eu gostaria de partilhar aqui Este versículo O versículo Final do versículo 15 Quando Jesus diz assim Através do apóstolo Brilhe Que a luz brilhe A todos que estão Em casa Depois Ela brilhe também Para os homens Para que vejam As suas obras E glorifique a Deus Então meu amado E minha amada Você que nos ouve Você pai Você mãe Que nos ouve A nossa luz Primeiro Ou seja As nossas atitudes Os nossos exemplos O nosso bom testemunho Ele precisa Ser dado Em casa Ninguém é bom Lá fora Se não é bom Em casa Ninguém é santo Lá fora Se não é santo Em casa A nossa santidade A nossa bondade A nossa misericórdia O perdão Primeiramente Ele deve ser exercido Dentro de nossas casas É com a nossa esposa Esposo Filhos e filhas É com eles É lá que nos conhece E é tão importante isso Porque em casa Também podemos ser Podemos ser Aquilo que somos Lá fora Podemos até Colocar uma máscara E enganar Mas em casa Não Por isso A nossa luz Primeiro Brilha em casa A nossa luz Primeiro É com aqueles Que Deus nos concedeu A graça de vivermos E depois Lá fora É uma coisa Automática Tranquila É uma coisa Normal A gente Vivemos lá fora Aquilo que nós Praticamos dentro De nossas casas E os valores Valores morais Valores cristãos Eles devem ser Preservados Devem ser Aprendidos Dentro de nossas casas Pai Mãe Deve Ensinar os seus filhos Família estruturada É família que tem Deus Família estruturada É família que segue Jesus Através da igreja A igreja Está para nos Auxiliar Nos ajudar A igreja É a casa Onde nós Nos encontramos Para que possamos Vivenciar A nossa fé Então a família Precisa viver A sua espiritualidade Dentro da sua igreja E nós Especificamente Igreja Católica Apostólica Romana Claro que A sua casa É uma extensão Da sua igreja Mas você Precisa viver Na sua comunidade Pai e mãe Precisa levar Os filhos Para a igreja Precisa Caminhar Fazer uma caminhada Com os filhos Na igreja Caso contrário Certamente Colherá no futuro Uma desestruturação Familiar Vai ter Muita dificuldade Então meus amados Hoje Quero pedir a Deus Nosso Pai Quero pedir a Jesus Cristo Nosso Senhor e Salvador Ao Espírito Santo Nos unge Que o Espírito Santo Nos conduza Conduza as famílias A viver Essa verdadeira experiência Sobretudo Neste momento Em que O mundo está vivendo Essa pandemia Esse distanciamento Essa separação Das pessoas E diante Dessa Dessas dúvidas Dessas Dessas incertezas Nós precisamos Caminhar firmes Na oração Você que é católico Apostólico Romano Rezando o terço Comungando Fazendo a leitura Diária da palavra Dialogando Com os filhos A família Precisa estar unida Estar juntas Neste momento Se nós não conseguimos Fazer tudo isso Poderíamos ser Sucumbidos Muito mais Do que Com muito mais Estragos Do que Esse próprio vírus Está fazendo Veja que Veja meus irmãos Que Diante Dessa situação De morte Né Às vezes Nos perguntamos Diante desse medo Né Que esse vírus Pode Pode causar Pode tirar a vida Mas O vírus Pode até Atacar o nosso corpo Mas não tem força Sobre a nossa alma Por isso É importante Que a nossa alma Seja alimentada A nossa vida Seja alimentada Pela Eucaristia Pela palavra Família Que comunga Unida Permanece unida Família Que reza o terço Unida Permanece unida E eu peço a Deus Que nos dê Essa graça O entendimento Para que possamos Ser essas famílias Sal Da gosto Da sabor E possamos ser luz Possamos iluminar Nós não somos iluminados Por contra próprio Por nossa luz Porque nós não temos luz Mas a luz do Senhor Ela reflete em nós E através de nós Ela Ela será testemunhada Para todos os lugares A importância De um pai Um pai Que consegue Colocar Viver no respeito Na dignidade Na honradez A mãe Mesma coisa Os filhos Vendo o exemplo Dos pais Seguindo Também Este caminho Que nos leva Ao céu Gostaria No mês de maio Os obstáculos Que você diga Deus pai Sobretudo Sobretudo me liberta-nos De todas as raízes De princípios De pecado De todos os espíritos De morte De desunião De intriga De mentira De enganação Afaste da nossa família Afaste o Senhor Jesus Pelo seu poder Também Aquelas pessoas Que estão vivendo Sobretudo Sobre O domínio Das drogas Do desequilíbrio Das drogas Droga do álcool Enfim Todo tipo De droga Pessoas que estão Famílias que estão vivendo Desestruturadas Sobre a questão Da Da fidelidade Às vezes Às vezes Caindo no adultério Desestruturando A família Aquilo que Deus Uniu-nos No altar Diante dele Eu peço Por essas pessoas Senhor Eu peço Por essas pessoas Que estão também Nos hospitais Quantos pais De família Estão Neste momento Internados Estão aí Passando entre A vida E a morte E eu peço Também Senhor Por aqueles Que nos deixaram Por aqueles Que partiram Por aqueles Que não Conseguiram Superar Essa doença E deixar A sua vida Eu peço Senhor Que o Senhor Acolha Estas almas No seu reino E derrame Sobre essas famílias Todas as famílias Derrame Sobre elas Senhor Jesus A sua benção O consolo Derrame Sobre elas A paz A harmonia E o espírito De santidade Por isso Neste momento Eu vos peço Em nome De nosso Senhor Jesus Cristo Que o Senhor Derrame Sobre todos A benção De Deus Que é Todo poderoso Que é o Pai Filho E o Espírito Santo Amém E que Deus Nos abençoe Salve Maria Sei que és Caminho Sei que és Verdade E vida Sei que és Amor Sei que és Senhor E Deus Jesus Faz de mim O sal da terra Faz de mim A luz do mundo Sejas tu O meu sabor Minha luz O meu Senhor E Deus Jesus Tua palavra Eu quero viver Mesmo que tudo Eu venha perder Tua palavra Eu quero viver Mesmo que a vida Eu venha perder Sei que terei Mais Lá no céu Terei muito Mais Lá no céu E uma verdadeira Vida Aqui Perto De ti Felicidade Sem fim E uma verdadeira Vida Aqui Perto De ti Felicidade Sem fim Faz de mim O sal da terra Faz de mim A luz Do mundo Sejas tu O meu sabor Minha luz O meu Senhor E Deus Jesus O sal da terra O sal da terra O sal da terra O sal da terra Legenda Adriana Zanotto